O homem de 30 anos foi preso com uma pistola 380 de fabricação argentina com 11 munições. A ocorrência aconteceu no setor oeste de Uberlândia. O rapaz estava em uma lanchonete que fica na avenida Indaiá, no bairro Planalto. Alguns clientes perceberam que ele estava com uma arma de fogo. Dessa forma, entraram em contato com a polícia militar. A viatura recebeu a denúncia anônima de um indivíduo estar em um estabelecimento comercial no bairro Planalto, portando em uma arma de fogo. Rapidamente a viatura deslocou até o local, localizou o mesmo e juntamente com o apoio das demais viaturas conseguiu levar isso e prender essa arma de fogo e prender o indivíduo. Foi uma abordagem muito rápida, o indivíduo não resistiu e está sendo preso quando usou da delegacia. O suspeito, que não tinha nenhuma passagem pelo sistema da polícia, disse que a arma é para a própria segurança e ainda afirma que irá comprar outra. Para mim é segurança mesmo, sempre andei armado, deu os meus 16 anos, sempre andei armado e já passei por várias situações, já fui roubado três vezes. Pelo que a gente constatou, eles trouxeram ele aqui, eles fizeram seis a sete disparos de pistola 380, sendo dois na cabeça. Vagabundo hoje em dia, mas não, acabou. É muito ladrão para pouca polícia. Então a minha forma de defesa, de me proteger é essa, entendeu? Você pensa em comprar outra arma depois que essa foi prendida? Pode ser bem sincero, enquanto as coisas não se resolverem, não melhorar sim, porque a minha forma de eu me proteger comigo mesmo, entendeu? Eu e minha família, para proteger a minha família, porque do jeito que está, não dá. Eu já fui roubado três vezes, já passei por várias situações, do jeito que está na rua, não tem jeito. O material apreendido e o suspeito foram entregues à delegacia de plantão. A PM ainda ressalta que, independente da índole da pessoa ou da intenção, portar uma arma de fogo sem a devida documentação é crime. Ele afirmou aí que utilizar a arma para sua proteção, mas contudo aí é um crime, né? Então ele vai ser conduzido, é apresentado à presença da autoridade policial.